Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal Nós vamos mostrar aqui pra vocês hoje Um pouquinho do nosso sítio Mostrar aqui pra vocês O que a gente está cultivando O que a gente está criando E nós vamos mostrar um pouquinho nesse canal aqui Um pouquinho do dia a dia Do nosso trabalho aqui na roça Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui Nessa época que começou a chover E a gente tem esse pé de amora aqui Ele é bem alto E ele esse ano está super carregado Não sei se dá pra vocês verem aqui direitinho Olha só Muita frutinha, muita amora Já tem algumas maduras A gente já fez uma pequena colheita aqui agora há pouco Tem bastante frutinha E esse pé de amora aqui Ele fica mais pros animais Porque ele é muito alto A gente não consegue colher muito E aí acaba que os passarinhos fazem a festa E os camaleões Algumas espécies de camaleões Que gostam muito dessa amora E acabam comendo bastante Então a gente deixa aí Os animais comerem muito Nesse cantinho aqui, galera A gente tem Uns pezinhos de limão Esse pé de limão aqui Ele estava quase morrendo E a gente conseguiu E a gente conseguiu Tratar ele Pra ele voltar a produzir E já está começando Está começando a dar algumas frutinhas Aqui Ele carrega bastante Ele dá bastante limãozinho Aquele limãozinho Menorzinho Que é bom pra fazer chá E aqui a gente tem um pé de tamarindo Não sei de qual estado você é Que está vendo esse vídeo aí Aqui a gente tem esse Esse pé de tamarindo Não sei se vocês conhecem Essas frutas Deve conhecer, né Mas aqui a gente tem um pé Tem até algumas frutinhas já Não sei se dá pra vocês verem ali Deixa eu aproximar aqui Pra vocês verem Ó, está vendo ali? Tem uma frutinha lá E ele está bem Bem carregadinho já de flores Já pronto pra produzir Daqui a alguns dias Já começa a soltar Mais frutinhas Está vendo aqui? Tem um nosso pézinho de tamarindo aqui Vamos lá Vamos mostrar mais Algumas coisinhas pra vocês Aqui é o nosso pézinho de acerola Acerola não Amora Quase que não sai a palavra Está ali o mozão ali colhendo Dá um oi aí, amor Está aqui colhendo as amoras Aqui a gente tenta produzir De tudo um pouco, pessoal Como é um sítiozinho pequeno Agricultura familiar, né A gente tenta produzir De tudo um pouco Pra aliviar um pouquinho O que a gente tem que comprar No mercado Aqui a gente tem esse pé de laranja Ele já deu algumas laranjas Muito boas É tudo orgânico Tudo sem agrotóxico, né Sem nenhum veneno industrial A gente faz o combate das pragas Que podem dar Com remédios naturais Que a gente pesquisa, né Pra tentar não prejudicar A qualidade dos alimentos Que a gente produz aqui E a gente vai tentando Aqui a gente também tem A criaçãozinha De galinhas Aqui tem uns pintinhos separados Então em crescimento Aqui a gente tem algumas Algumas galinhas Elas estão poucas A gente diminuiu a quantidade delas Porque o gasto com milho Estava muito alto O milho está muito caro Então a gente acabou Diminuindo bastante a quantidade Tinha muito mais galinha que isso Mas fica uma quantidade que É o suficiente pra gente Ter uma carninha Ter um ovo caipira E fica mais fácil de cuidar Principalmente com relação Ao alimento delas Aqui a gente tem mais um Uns pintinhos separados Eles estão aqui Nessa gaiolinha aqui separados Pra crescimento e também Pra proteção Porque de vez em quando Tem alguns gaviões Que pegam alguns Se ficarem soltos E aqui tem mais Alguns pezinhos De lima Limão Esse aqui pessoal Não sei se vocês conhecem Não sei como é que vocês Chamam aí Onde vocês moram Aqui a gente chama de Giral Aqui em cima tem Algumas couvezinhas Plantadas Minha mãe gosta de plantar aqui Tinha uns pezinhos de tomate Também Só que os tomates já Acabaram Olha que bonito Que tá as couves Pé de couve aqui A gente come bastante Dessas couvezinhas aqui Em cima do giralzinho Aqui é uma espécie De uma hortinha Suspensa E tudo sem Sem qualquer agrotóxico Tudo no Adubo natural Que a gente colhe Por aqui mesmo Esterco de De galinha Esterco de vaca A gente faz O nosso próprio adubo Olha que bonito Que tá as couves Música Galera, nessa área aqui, ó, aqui é a nossa roça maior, a gente costuma plantar milho nessa parte aqui, só que o milho pra gente tava dando muito trabalho pra gente vigiar, pra colher, então esse ano a gente resolveu mudar o cultivo aqui dessa área. Dessa vez nós plantamos mandioca, vamos investir bastante aqui em mandioca, já plantamos bastante pezinhos aqui na semana passada e queremos completar toda essa área ali até o final. Já tem mais ou menos metade plantada. A gente vai completar pra fazer uma roça de mandioca, porque da mandioca a gente tem o alimento próprio da mandioca, né, a gente consegue fazer a tapioca, fazer uma farinha também e é um produto mais fácil de você lidar com ele, porque tem a questão da limpeza, né, de você vir e limpar os pezinhos até estar num tamanho bom pra produção, mas não é aquele trabalho difícil de ficar vigiando igual o milho, né, porque aqui na região tem muitos periquitos, papagaios, animais que acabam dando um certo prejuízo nas roças. Então a gente resolveu investir em plantação de mandioca aqui nessa área, porque acaba sendo mais fácil de trabalhar com ela e acredito que o retorno também vai ser muito bom, da mesma forma que o milho também dá um retorno bom. Mas pela facilidade a gente optou por investir esse ano em mandioca. Depois a gente vai mostrar pra vocês, quando já tiver os pezinhos nascidos, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a nossa roça, tá, nos próximos vídeos aí pra frente, a gente vai mostrar pra vocês como é que tá a nossa roça. Eu quero mostrar pra vocês também, eu tô com um projeto que eu vi, pesquisei bastante, assisti muitos vídeos do pessoal que já mexeu com isso, né, que é a criação de tilápias, um tanque escavado. Eu quero, eu tô com um projeto de criar, quero abrir um tanquezinho, a gente tem uma espécie de uma barragem que foi, começou a ser aberta bem ali naquele ponto e eu quero dar uma melhorada nessa barragem pra gente tentar criar, a partir do ano que vem talvez, vamos tentar criar umas tilápiazinhas aqui nesse poço. Mas isso é assunto pra outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês depois, tá certo? Ah pessoal, como eu falei pra vocês, aqui a gente tenta produzir de tudo um pouquinho, né, pra ajudar na nossa renda e tal. Aqui a gente tem uns pezinhos de banana que a gente já cultiva há um tempo. Aqui a gente tira pro consumo, vende também algumas vezes. Tem aqui algumas, algumas moldinhas novas que a gente plantou recentemente, pra renovar a plantação. Ali pra dentro tem mais. Tem bastante pezinho de banana aqui. E a gente tira uma quantidade até boazinha aqui pra, pra venda de bananas e pra consumo próprio, né, mais pra consumo do que pra venda. Mas, de qualquer forma, a gente consegue uma ajudinha na renda vendendo bananas também. Ali pra baixo tem mais alguns pez. A gente vai dar uma limpada aqui depois também, que como começou a chover, né, o mato cresce muito rápido. Então a gente tem que manter os pez limpos, né, pra facilitar tanto a colheita quanto a saúde da plantação também. Vou mostrar pra vocês ali embaixo agora a nossa horta principal. Eu mostrei ali pra vocês a horta suspensa no geral. E ali embaixo a gente tem a horta principal, que é um pouquinho maior. A gente tem algumas coisinhas plantadas lá também. que é um pouco maior. que é um pouco maior. E aí que é um pouco maior. Olha pessoal, aqui a gente tem o nosso pedacinho de terra aqui Passa esse corguinho aqui É o rio Formoso Ele está com água bem pouquinha A seca esse ano foi bem severa aqui A gente perdeu muita coisa para a seca, muita plantação O gado também sofreu bastante com a seca O rio quase secou, mas já deu uma chuvadinha Então ele já está correndo um pouquinho mais Mas ainda está bem pouca água Vou mostrar aqui para vocês a nossa hortinha principal Que é aquela ali Vamos lá Bom pessoal, aqui a nossa hortinha principal Que a gente costuma plantar Aqui a gente planta, temos aqui milho Quiabo Giló Melancia Aqui também a gente costuma plantar de tudo um pouco Temos tomate Olha só como você vê como é que estão Os nossos tomatinhos aqui Tudo natural Sem nenhum agrotóxico Olha só que bonitos Já tem alguns madurecendo O pé está um pouquinho castigado por causa do sol Que aqui na nossa região é bem quente Mas ele está produzindo A gente faz de tudo para cuidar Para ele produzir bem Porque a gente tira um tomate aqui Muito gostoso, muito saboroso E 100% natural Saudável e orgânico Aqui tem outro pezinho Vou mostrar aqui para vocês Olha só o tanto de tomate que tem nesse aqui Olha só Já tem alguns maduros Aqui tem milho espalhado aqui Por toda essa área Ali temos abóbora Aqui Cebolinha Tinha também uma plantaçãozinha de coentro Ali ainda tem alguns pezinhos Mas já está acabando Mas a cebolinha ainda está aqui firme e forte Aqui alguns pezinhos de coentro ainda Aqui também a gente planta salsa Plantamos tudo um pouquinho Para que? Para a gente tentar Pessoal Ter uma alimentação melhor Mais saudável Fruto do nosso próprio trabalho E que já alivia um pouquinho Nas nossas contas Porque as coisas estão Muito caras Está tudo muito Muito caro Então o que a gente puder fazer Para plantar Para você comer Produzir o seu próprio alimento É muito bom Aqui tem uns pezinhos de abóbora Mais alguns pezinhos de milho Aqui está plantado Aqui está plantado até o final Então é isso aí galera A gente vai tentando Às vezes a gente erra bastante Mas a gente vai aprendendo Para tentar acertar o máximo possível Galera Galera então é isso Esse é o primeiro vídeo Esse é o primeiro vídeo Esse é o primeiro vídeo nosso aqui Mostrando para vocês um pouquinho do nosso Nosso sítiozinho aqui Nosso dia a dia Que a gente tem plantado A gente tem tentado produzir aqui mesmo E você gostou do vídeo Já se inscreve Comenta aí embaixo Se você também tem um sítiozinho Se tem vontade de ter O que você gostaria de plantar Criar Isso é muito bom Faz muito bem para a gente Não só para a saúde Mas também Para a nossa mente Você cuidar disso aqui É uma terapia É algo que te deixa Mais leve Você está fazendo o que você gosta E é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se tiver gostado Comenta aí E não deixe de Se inscrever no canal Deixa o like aqui no vídeo Que vai ajudar bastante Até o próximo vídeo Viu Depois a gente vai mostrar Para vocês aqui Mais alguns serviços Que vamos fazer Bom Quero gravar Quero muito gravar o vídeo Do 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 poço das tilápias Que eu quero cavar Se tudo der certo Se Deus quiser Daqui uns 2, 3 anos A gente já vai estar Com tilápias grandes aí E eu quero mostrar Todo o processo para vocês Beleza? Valeu galera Fiquem com Deus Deus abençoe todos vocês Fui